Hoje, claro, o logo sou eu, eu sou o marketing. É o seguinte, viu, tá entre nós aqui, aproveitando o assunto cervejamento, tá chegando o caneca de cerveja lá com o nome. Eu olhei, é, então, olha o olhar de 43. Meio de lado já saindo RPM, evoluções por minuto. Entendeu? Fala, viu umas canecas bacanas lá, Anderson. Então, é mais ou menos isso. É, você tá, vambora. Tem uma outra galera também que chegou agora e falou, velho, vamos fazer um esquema? Eu falei, bora, apoio, tamo junto. Fazendo coisa boa, que vai funcionar como gente honesta. A gente melhorou muito o nosso processo. A gente melhorou bastante, assim, como eu tava contando pra vocês. Você apanhou muito, irmão? Apanhei muito. Apanhei muito. Apanhei demais. Muitos não. Muitos não. Muitas portas na cara. Cara, já bati em várias portas e nego virar as costas pra gente. Isso é normal, isso é extremamente normal. É normal, só que daqui a pouco o cara volta. Oi, senhor Anderson. É. E, de verdade, isso tá acontecendo já. Pois não. Ah, dois anos atrás, tudo bem, né? Hoje já tá acontecendo. Você entendeu, cara? É isso? Mas eu sempre agradeço sempre a Deus mesmo. Sim, irmão. Por tudo que aconteceu na nossa vida. Cara, tem uma história muito louca aqui. Conta pra gente. Teve uma vez, mano, que assim, eu fiquei com tanta dó da minha esposa, mas tanta dó, velho, que isso chega a me emocionar real. A gente tava num evento lá na... Onde os pretos faz o... Onde os pretos faz o evento dele. Maria Zélia. Maria Zélia. Lá no Maria Zélia. Cara, foi um dia de chuva. Tava chovendo pra caramba. Tava chovendo muito mesmo, real. Foi num dia que a gente não tinha vendido quase nada, mano. Sabe aquele dia que você, mano, vendeu um bonezinho? Por que que eu saí da cama? Literalmente. Meu, cara, velho, aquele dia assim, eu nunca vi a minha esposa ficar tão triste assim. Ela tava numa tristeza, velho. E tava numa chuva. Ela tava numa chuva. Ela tava com uma long, até um vestido, né? E aonde a gente tinha deixado o nosso carro atrás, no Maria Zélia, na parte de trás, ali enche. 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 E aí eu falei pra ela, fia, faz o seguinte, vai lá no carro, pega as malas, que eu vou começar a desmontar, a gente rar pra fora, porque já deu. Tava, tipo, 10 horas da noite, a chuva da pega. Irmão, essa mulher foi lá. E eu falei pra ela, por que que eu pedi pra ela lá? Porque eu tava de tênis e calça. E ela tava de chinelo. Eu falei, então, se você molhar só os pés, eu vou desmontando aqui, pego nas costas e levo pra lá pra não molhar. Ela falou, tá bom. Mano, essa mulher voltou, ela foi lá, voltou, passou um carro lá atrás e fez uma poça dada. Molhou a preta da cabeça aos pés, brother. Irmão, essa mulher voltou numa tristeza, chorando, eu não quero mais. Ela já tava triste. Ela já tava triste aquele dia. Pois é, cara. A gente não tinha vendido. A gente precisava pagar umas coisas. Velho, ela voltou, ela falou, eu não quero mais. Isso aqui não é pra mim. Eu falei, calma, filha, calma, a gente vai sair dessa, calma. E, irmão, cara, vou te falar, aquele dia foi um dos dias mais emocionantes, assim, da nossa vida. Eu falei, calma, fique em paz. Amanhã a gente vai dar um jeito, tem que pagar umas contas. Faz muito tempo isso, Anderson? Faz. É? Cinco anos, seis? Não, tem menos. Tem menos. É, foi antes da loja. Tá, tá. Até antes da loja.